Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo nosso aí tá, chegando aqui no trechinho liberado aqui da BR381, as obras ó, saindo de pista 5 pra pista dupla aqui ó, já liberou o segundo viaduto, e já que nós filmamos aí, tem uns dois meses, atrás tava em obra, passou aquele doido do pranchas, veja o vídeo lá, tá no canal aí, chegando lá, no segundo trecho aqui ó, e foi liberado, que é um trecho embaixo que tem um restaurante, a gente sobe ali, e desce, na verdade tem umas bombadas aqui ainda, aqui é o Parque Aquático, ela liberou esse trecho aqui ó, ei beleza, mais um trecho liberado aqui, Eu acho que dá até lá, dá até Roças Novas, mas vamos lá, vamos ver, Roças Novas não, Caeté né, a próxima Roças Novas aqui ó, ficou nossa saudade, ficou aqui nas, agora a ansiedade ali, o Caeté, é, 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 é um município só né, Roças Novas é distrito de Caeté, então, esse trecho aqui já liberou ó, que beleza, ali já vai começar a aplicação ali já ó, porque aqui já tem, colocaram retornos aí, que é pro pessoal das, dos caminhões né, das obras, fizeram retorno aqui improvisado, até ficar pronto aquele trecho lá, de Roças Novas ali, ficar pronto vai ficar bom demais, olha aí, ó, deixa eu ver, nós filmamos, filmamos, filmamos no sentido contrário né, agora estamos filmando agora, no sentido Belo Horizonte, filmamos no sentido de Homo Levites, no sentido de Homo Vitória, agora estamos filmando no sentido Belo Horizonte aqui ó, esse trecho aqui, tem um amigo aqui na região, tem o Lucas Marcelino, motorista ali, chofer do guincho, deixa eu ver se ele tá por aqui, fica na base aqui, se eu tiver por aqui eu vou dar uma paradinha ali pra bater um papo por ele de uns 10 minutinhos ali rapidinho, e aí, agora sim, tá aumentado, o pessoal colocou o lado e vai embora, tá mais leve, tá mais tranquilo, vai embora, deixa eu ver se ele tá aí, né, Estamos chegando aqui, já ali na base, na base não, chegamos ali na novela adulta ali que foi liberada a duplicação aqui, pronta, que beleza, aí sim, que maravilha, bom demais, vamos mandar em trecho duplicado é outro livro, cara. Aí embaixo descia para chegar lá em Caeté, tinha que, como eu falei no último vídeo, fazer uma curva ali lá embaixo, aqui para a nossa esquerda, né, e agora não tem mais isso, falou, não vi adulto ali, claro que a descida aqui é uma descidona ainda, lá do lado de Caeté, então, lá de lá agora estou vendo ali também a terceira faixa. Colocaram três faixas na outra pista, no sentido Belo Horizonte, no sentido de Omolevade, confundindo Paulo, os negócios Paulo, se liga, lá três faixas pintando lá, beleza, show de bola, aí chegamos no viaduto aqui agora, segurando, olha lá, inaugurado, show. Olha lá, olha aqui, top. Pessoal, o vento aqui é alto, hein, é alto pra caramba. Muito alto, vocês não estão entendendo lá embaixo, cheio de casas. Muito alto mesmo, a gente usava lá, ia lá na nossa esquerda, lá embaixo, para fazer o retorno, agora não, olha, passou por cima, aí sim, e lá embaixo subiu isso aqui, olha. Aqui nós estaríamos subindo lá embaixo ali, quando tiver, se tiver não, a parte antiga, né, quando era antigamente, na pista antiga, agora não, olha, agora que nós vamos acelerar, tem que morrer a acelerar ainda. Vamos ali até o Caeté, vamos fazer essa parte aqui, show de bola, muito bom mesmo. E aqui são três faixas também, vão ser três faixas também, olha, tem que abrir a pista lá, então vai ser três faixas, não tá pintado ainda, é, três faixas com acostamento, beleza. Se tiver mais rápido, mais lento, vai para a direita, mais ou menos na faixa do meio, e os veículos ali, automóviles ali, que tiver mais velocidade, vai na faixa do canto lá, esquerda. Aí que beleza, bom demais, hein. Em cima ali, a Serra da Piedade, nosso visual ali, lá em cima, Serra da Piedade, Caeté. Passa a frente aí. Ok, pessoal, que beleza essas obrigações aqui, ficou show aqui. Quando tiver seguido tudo, vamos até chegar ali para... Nossa, o trânsito vai ser outro, né. Viaduto, passa por baixo, passa por cima, nas entradas da cidade, nas entradas das rodovias que vai para as cidades laterais. Não vai ter mais questão de parar, de cruzar a pista, não. Muito bom. Lombada, não, acabou. Vai acabar, né, não acabou ainda, né. Ainda vai acabar. Ai, ai, ai. Show de bola, é. Chegando em Caité aqui, ó. Viaduto liberado. Bacana, bacana. É, as obras em Minas Gerais. Também essa rodovia, ela ia lá, ó. A antiga é lá no canto, lá, nossa, esquerda, lá, ó. Fazer uma cor fechada ali. Agora não, agora aqui, só devagar, mas, ó, beleza. Deixa eu ir para lá. Quem está mais leve, um pouquinho, vai, né. Quem está mais pesado, tem que ir. E a funila, já, ó, 250 metros, já acaba a pista. Deixa eu ir para cá, vai. Vai se passa para o colégio. Vamos voltar aqui. Mano, 480. TGX. Opa, o aparelho da janelinha aqui estressou. Bom Jesus, turismo. Louco, até novo. Tem carro, não quebra, né. Não tem jeito. Não tem jeito. Beleza, beleza. Beleza. Maravilha, hein. Pode sobre o reino do peixe. Pois é, pessoal. Finalizou aqui. Duplicação. Até ali agora. A garagem do integranel. É uma pista simples, infelizmente. É o trecho que precisa ser urgentemente, né. Porque o pessoal de Pelo Horizonte só vai e sai do gargalo depois que pegar a duplicação, né. Se estiver pronto. Então esse trecho aqui tem que ir rapidamente Alguém assumir aqui para o governo federal, né. Começar a parte de novo das obras. Tem jeito não. Daqui para frente é tenso. Daqui para frente é complicado. Mas tá bom. Vamos embora. Chegando aqui no Caeté. Chegando aqui no Caeté, tremo aqui, né, do Caeté. Na entrada. Não tá aí. Mais uma filmagem. Obrigado que você acompanha até o final aí do nosso vídeo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Ok? Me damos por Deus. Tchau. Tchau.